Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Telegram. Eu já gravei muitos vídeos aqui no canal sobre o WhatsApp, sobre o Facebook ou sobre outras redes sociais. Mas muita gente tem me pedido para falar um pouquinho sobre o Telegram. Então para isso, claro, eu instalei ele aqui, olha, em meu telefone. E vou conversar um pouquinho com vocês sobre as novas funções do aplicativo. E as funções que eu acho mais legais. Mas gente, antes de começar a falar sobre o aplicativo, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Quer dizer, duas coisas. A primeira não tem nada a ver com o vídeo. É sobre essa balinha aqui, olha. Foi comprada lá na Liberdade, em São Paulo. Minha amiga Bruna mandou para mim. É do Japão. Eu vou experimentar junto com vocês. Super legal. Gente. É muito prazer. Vamos logo para o vídeo. Bom gente, efeito recuperado. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, e vocês vão me desculpar em insistir nesse assunto, é essa aqui na tela, olha. Eu queria pedir a vocês, gente, é muito fácil, vocês que já acompanham o canal, façam essa configuração para vocês receberem os novos vídeos que são postados, gente. Olha só, se você está aqui na telinha principal do canal, basta você clicar aqui, olha, nessa engrenagem, ao lado do nome inscritos, e marcar essa opção aqui, olha. Se ela estiver desmarcada, simplesmente você marca. E você vai receber as notificações dos vídeos novos, sempre que eles forem lançados. Daí você assiste os que você gostar de assistir, claro. E se você está usando o aplicativo móvel, não é muito diferente. Olha aqui do lado como você vai fazer. Basta você acessar o canal, e se esse sininho, olha, aqui do lado estiver desmarcado, você clica e marca. E uma mensagem será exibida logo abaixo, dizendo que você vai receber as notificações de vídeos novos. Você assiste o canal pelo app móvel, pelo seu celular? Faz essa configuração. Já façam isso, se você estiver assistindo um vídeo, como eu faço, super simples. Basta você clicar aqui, meu nome, olha, aqui do lado, o vídeo vai descer, e você ativa o sininho. Assim você também vai assistir os vídeos sempre que forem lançados, caso você queira. É apenas uma notificação que chega, é muito simples. Durante essa semana o Telegram recebeu algumas novidades, alguns update super legais. Um deles foi que o grupo existente no Telegram agora virou um super grupo, e você pode adicionar até 5 mil pessoas. Imagina um grupo com 5 mil pessoas. Não faz isso que eu até pensei em criar um grupo, mas eu acho que vocês não vão me deixar dormir, né? Para a nova atualização, você também pode fixar mensagens importantes, destacar algumas coisas no super grupo, além de umas coisinhas mais. Quem já conhece o Telegram sabe que ele é bem parecido com o WhatsApp, com algumas diferenças que tornam o aplicativo um pouquinho melhor. Além do aplicativo ser multiplataforma, ou seja, você pode utilizar em qualquer dispositivo, tanto no Android, o iPhone, o Windows Phone, no computador também, de forma nativa, sem precisar instalar nada. Basta você acessar, olha, a página do Telegram e alterar o URL aqui para web.telegram.org. É muito prático. Você vai acessar essa tela e basta você fazer a configuração. Digitar novamente, escolher o seu país, que por padrão já estará Brasil. É detectado automaticamente, você vai adicionar o seu telefone, dá ok e vai receber, olha, uma mensagem em seu telefone. Daí você vai ter uma sincronização das mensagens automaticamente, que conversaram com você pelo Telegram. Na versão mobile, vai aparecer na tela na versão web. Ou seja, fica muito prático para usar em multiplataforma. Mas um destaque que eu acho em relação ao WhatsApp é a questão do chat privado. Muita gente ainda não conhece, mesmo algumas pessoas que usam, outros já conhecem. E o chat privado, você pode selecionar uma determinada pessoa, por exemplo, e você pode conversar e, inclusive, selecionar nas configurações as opções de autodestruição. Assim como acontecem no Snapchat. A diferença é que você seleciona o tempo das mensagens. E uma coisa diferente do WhatsApp, que você não tem mais controle das mensagens quando são enviadas, aliás, isso é um dos motivos de briga de muita gente. Quando você envia uma mensagem para o WhatsApp, se ela tiver sido enviada com um tique e apenas acabou, ela será entregue ao destinatário. Não tem como cancelar. Isso já deu muita confusão. Pelo Telegram, você tem sim controle das mensagens enviadas. Porque através da autodestruição, a mensagem será deletada, tanto do seu dispositivo que enviou, quanto de quem recebeu. Não tem jeito. Assim como acontece no Snapchat. Muita gente migrou para o Snapchat por causa disso. O Snapchat tem umas funções diferentes. É um app que eu estou gostando muito de usar. Estou viciado nele. Mas eu estou testando o Telegram e tem umas funções super legais diferentes do WhatsApp. Aí muita gente diz, mas a maioria dos meus amigos não estão lá. Porque é chato, quase ninguém aparece. Realmente eu instalei, não tem ninguém no meu. Quer dizer, um outro contato apareceu. Mas eu vou começar a convidar alguns contatos. Por exemplo, se eu quero conversar com alguém em privado, eu posso convidar essa pessoa para instalar o Telegram e usar o chat privado. Ou seja, se você procura um aplicativo mais privado e seguro para utilizar, por mensagens de texto, o Telegram, sem dúvidas, é a melhor opção. Mas gente, eu queria a participação de vocês nesse vídeo. Até porque eu estou usando o Telegram agora. Falem para mim o que vocês mais gostam no aplicativo. Se você ainda não usou, você pode fazer um teste. Aliás, ele tem uma função bem legal também de criar canais. Eu criei um canal lá, tá? Jefferson Menezes, canal JMS também no Telegram. Vocês podem me encontrar. E aliás, eu vou deixar a URL pública desse canal aqui embaixo, se vocês quiserem me adicionar. Bom gente, então falem para mim nos comentários o que é que vocês acham do Telegram. Se vocês gostam mais do WhatsApp e por quê. Agora, tirando essa de que é porque todo mundo usa o WhatsApp e quase ninguém usa o Telegram. Essa todo mundo já sabe. Se você ainda não usa, faz um teste. Você vai gostar. E o objetivo não é promover o app. Até porque ele não precisa disso. E sim saber de você. Se você gosta do app ou porque você não largaria o WhatsApp por nada. Então, deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é para ouvir a opinião de vocês. Então, comentem bastante. Todo mundo que assistiu, deixa pelo menos um comentário. E olha, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Manda para os seus amigos. Basta você clicar aqui embaixo e enviar, gente. Vai. Já tem que ser bom. Um compartilhamento. E se você gostou muito do vídeo, clica aí no gostei. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Um abraço, super beijo. Abraço para quem quiser. Abraço. E tchau. Quer dizer, o tchau é para cá. Tchau. 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 Tchau.